Muito bem, meu querido aluno, considere um bloco preso a um fio ideal e esse, por sua vez, preso ao teto. O sistema está em equilíbrio em relação à Terra. Muito bem, o fio é ideal se desconsiderarmos a massa do fio. Ele é inextensível. Muito bem, vamos isolar os corpos envolvidos nesse fenômeno. O planeta puxa o bloco com uma força e intensidade chamada de peso, que é a massa do corpo vezes a seção gravitacional. A terceira lei de Newton, a terceira lei do glorioso Isaac Newton, diz que a toda ação há uma reação de mesma direção, sentido oposto e mesma intensidade. Ora, o planeta puxa o bloco e o bloco, por sua vez, puxa o centro do planeta. O bloco interage com o fio, puxa o fio para baixo com uma força e intensidade que eu chamei de tesão. Bloco puxa o fio, fio puxa o bloco. Ação e reação. Como o fio é ideal, cada parte do fio puxa a próxima com a mesma intensidade de força. Portanto, a extremidade presa ao teto puxará o teto com uma intensidade de força tesão. E o teto puxa o fio também com tesão. Observe, então, que o fio é tracionado pela ação do teto e do bloco. Como consideramos que o bloco esteja em equilíbrio, Então, a resultante das forças sobre o bloco necessariamente é igual a zero. Então, dizemos que, neste caso, a intensidade da força aplicada no fio é igual ao peso do corpo que ele suporta. A tração é igual ao peso em intensidade. Observe que tração e peso não são pares de ação e reação. Agora, vamos fazer com que o bloco seja suspenso da seguinte forma. Temos aí uma roldana, uma polia ideal, e nós vamos fazer com que o fio passe por ela. Observe que é o mesmo fio e cada extremidade está presa ao teto. Muito bem. O bloco é puxado novamente pelo planeta e o fio suporta uma carga de tração T. Como é o mesmo fio, a força é a mesma. Observe, nesse caso, o fio suporta uma intensidade de força, tração, que corresponde à metade do peso. Observe. A tração corresponde, portanto, à metade do peso do bloco que esse fio suporta. Saiba mais sobre o assunto, tornando-se um aluno cliente. O cargo é puxado, tornando-se um aluno cliente. A tração considera, leve-lentinha de força, tração e do peso do grupo. Vamos lá. Vamos Sue